A temporada 2023 começou oficialmente na manhã desta segunda-feira para o Pato Futsal. A diretoria recepcionou os 22 jogadores e comissão técnica no Largo da Liberdade. O técnico Sérgio Lacerda segue no comando do time e espera um grande ano. A gente tentou, procurou, trazer para o grupo atletas e características que a gente, no modo de ver, vai ser bom para o Pato. Eu acho que é a maneira de a gente tentar encontrar aquilo que o Futsal hoje se faz necessário. A gente ter essa alternância. O jogo hoje é muito rápido. A característica de trabalho da gente sempre foi de intensidade alta. Então, eu acho que a estrutura do Pato hoje comporta. A gente, felizmente, está se apresentando no dia 23, com um período até a primeira competição, que deve ser a Copa Gramada, em final do mês de fevereiro. A gente já tem uma competição de alto nível, para que a gente chegue na Supercopa logo em seguida, com um bom estágio da equipe e possa representar bem o Pato. Do grupo de jogadores foram 16 renovações, entre os jogadores do grupo principal e o sub-20. Já entre os seis reforços, algumas caras conhecidas da torcida, como o Robério, Danilo Baron e o goleiro Johnny, que está de volta após três temporadas. Com o elenco que a gente montou, jogadores experientes, mesclando com alguns jogadores jovens. Eu acho que ainda a gente não conversou sobre isso. Hoje é o primeiro encontro aqui, estamos fazendo uma parte de exames ainda. Mas o Pato já está no cenário há algum tempo e a gente sabe que o principal objetivo é sempre chegar nas competições. Chegar em finais, chegar no mínimo entre os quatro, para estar sempre ali buscando o título. Acho que é o mais importante, estar chegando nas competições para conquistar os títulos. O cronograma dos trabalhos agora é na preparação para as competições. No ano, o Pato Futsal irá disputar o Paranaense, a Liga Nacional, a Supercopa, Copa Paraná, Liga Sul, Copa do Brasil e também a Taça Brasil. Taça Brasil que inclusive irá acontecer em Pato Branco no mês de agosto. Os jogadores sabem que a torcida cobra resultados, mas estão preparados para atender a expectativa. A cobrança aqui do Pato Branco em relação à torcida sempre teve, desde o meu início, lá em 2018. É uma torcida que cobra bastante, é uma cidade que tem um engajamento muito grande com o futsal. E a gente sabe que é muito cobrado, mas é um começo de trabalho, é um começo de um ano. Já tem uma base que ficou aí, chegou alguns jogadores que também vão agregar no grupo. E o que eu posso prometer para vocês não é título, mas empenho, desde sempre, aquele Johnny que sempre buscou estar bem para ajudar a equipe. Eu acho que todo mundo aqui também é profissional e vai buscar vencer.